Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fernando Augusto Coaching. Hoje eu estou com uma nova convidada, a Cristina Quadros. Cristina, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite de participar aqui do canal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Mostrar um pouco sobre o meu trabalho. Legal. E a Cristina, pessoal, ela é mestre em Reiki. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o que é o Reiki e como a gente pode usar isso em nosso benefício. Então, Cristina, eu gostaria que você contasse pra gente o que é o Reiki e como a gente pode se beneficiar com essa técnica. Perfeito. Reiki é uma técnica trazida do Japão, né? Pelo mestre Mikau Sui, um mestre budista, que saiu numa busca pessoal por respostas de como aconteciam curas muito antigamente e eram feitas com as mãos. Então, essa curiosidade o levou a buscar esse conhecimento. E através de um mestre Abad, amigo dele, indicou, olha, seria legal você ir até o Tibete, porque ele já tinha passado por muitas instituições católicas, budistas e não tinha encontrado suas respostas. Então, ele foi até o Tibete e lá ele encontrou manuscritos com mais de seis mil anos de idade. Nossa. Seis mil anos antes de Cristo. Seis mil anos antes de Cristo. E lá, ele ficou um tempo lá estudando e depois retornou para o Japão. Ao retornar para o Japão, ainda não entendendo como funcionava essa técnica, ele saiu no retiro e foi para o Monte Kurama e lá ele ficou 21 dias meditando e jejuando. Então, no 21º dia, ele teve a iluminação que ele tanto buscava, que foi a forma como utilizar as fórmulas passadas por esses manuscritos, como aplicar no dia a dia e para que serviam. Então, essa técnica ele desenvolveu e a partir dali ele começou a ensinar as pessoas a utilizar a técnica, que é canalizar a energia do cosmo, do universo, que está presente em tudo e transmitir através das mãos. Ah, que legal. Não somente através das mãos, existem também as técnicas que ensinam a transmitir através do olhar, do sopro, né? E então, existem diversas técnicas que você pode utilizar para fazer a transmissão dessa energia. Que legal. Mas é uma técnica só do lado emocional ou ela traz benefícios para o aspecto físico também? Existe essa interação emocional e físico? Como é que é essa questão para os praticantes do Reiki? Ela é uma técnica que ela vai trabalhar o teu corpo todo. Tanto o físico, quanto o emocional, o mental e o espiritual. Aja em todo o teu organismo, porque a gente não enxerga o corpo só como um corpo físico, né? Holisticamente falando, a gente fala que são quatro corpos, né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, essa técnica, ela vem para harmonizar esses corpos todos, trazendo muitos benefícios para a saúde, tanto física quanto emocional. Então, seria assim, uma pessoa, se ela tem uma intempérie, ela sai de manhã e sai estressada, ou fica estressada por causa do trânsito, enfim, do trabalho, ela pode aplicar essas técnicas para retomar o equilíbrio do emocional, do físico, do espiritual. Então, quando nós sofremos uma descarga emocional muito forte, o nosso corpo, ele sofre uma descarga de adrenalina muito grande. E isso faz com que o nosso corpo reaja de uma forma muito brutal, como se você tivesse trabalhado oito horas direto, um trabalho pesado. Então, uma descarga de adrenalina faz o teu corpo todo reagir a esse estresse. Então, com o reiki, você pode reequilibrar essa energia e tratar onde quer que você esteja, porque ela está disponível para você 24 horas por dia. Você é o seu próprio terapeuta. Legal. Mas, então, a pessoa que tem a formação em reiki, não necessariamente ela vai ter que aplicar nas outras pessoas. Ela pode fazer a formação só para aplicar nela mesma, na família, nos amigos, né? Isso, isso mesmo. Não é necessário você trabalhar com isso, nem é obrigatório. Você pode aplicar em si mesmo e, claro, né? Quando você está com a sua família, tem alguém passando mal ali, você pode imediatamente estar aplicando o reiki para reequilibrar esse energinho dela. Mas você, como mestre em reiki, qual que é o maior medo, a maior preocupação da pessoa, assim, falar, ah, eu quero fazer um curso, mas qual que é o meu medo aí? De repente, assim, ah, eu vou dividir a minha energia com os outros, é alguma coisa desse tipo, assim? Então, vai ser a minha pergunta, Fernando. A energia reiki, ela vem do cosmos. Então, quando nós aplicamos, abrimos o nosso canal para ser um canal de reiki, nós aplicamos essa energia que é universal e está disponível para todo mundo. Não é a energia da pessoa que é utilizada. Ah, tá. É a energia, é a energia que está ao nosso redor. Através desse canal aberto e pela imposição das mãos, nós transferimos a energia para a pessoa. E enquanto estamos transferindo essa energia, nós mesmos estamos sendo beneficiados, porque a gente fica com um percentual dessa energia captada. Ah, que legal, que bacana. Então, pode ser que você chegue bem para um atendimento, isso é muito melhor, né? Sim, com certeza. Posso atender 5, 10 pessoas um dia, eu vou para casa descansar, sem ter sido, ter sofrido um desgaste energético meu. Que legal. E uma última pergunta, Cristina, já aconteceu comigo, assim, não sei se isso é comum, vou até aproveitar aqui para tirar essa dúvida. Às vezes eu entro num lugar e às vezes eu estou bem, assim, e eu sinto que tem uma energia, não sei se é energia, se é exatamente isso, mas eu entro bem e de repente começo a me sentir mal, não sei, às vezes uma dor de cabeça, ou sei lá, enfim, eu mudo o meu estado emocional. O que é isso? O rei que pode ajudar isso? Como é que é? Então, energia, o que é energia? Energia está em tudo. Nós somos milhões de partículas de energia condensada, formando o nosso corpo, a cadeira é uma energia, no ambiente tem energia, e existe a energia ruim, que é transmitida por formas e pensamentos ruins, e quando você é uma pessoa que está um pouco sensibilizada, está um pouco mais propensa a sofrer essa influência energética, se você entrar num ambiente que está sobrecarregado com essa energia densa, você vai acabar sofrendo as influências dela, vai afetar o teu corpo também. Então, com o rei que você consegue fazer uma proteção energética e não sofrer essas influências. Por exemplo, se você entrar num ambiente e começar a sentir muito sono, às vezes uma dor de estômago, uma dor de cabeça, sem motivo aparente, e até mesmo um desgaste emocional, um surto de raiva, às vezes você tem esse estado emocional, por que eu fiquei irritado, por que eu fiquei bravo, se eu não tenho motivo. Então, você está sofrendo a influência do ambiente. Às vezes pode ser uma pessoa, às vezes pode ser um ambiente maior. Então, com o rei que você consegue fazer uma proteção antes mesmo de chegar a esses locais, que você sabe que tem uma energia pesada. Que legal. Pessoal, excelentes dicas sobre rei que, e eu gostaria de aproveitar, você dar cursos de rei que, eu gostaria que você deixasse o seu contato, para o pessoal que acompanha aqui o canal, como que eles te acham? Então, eu tenho um site que chama crisquadros.com.br, lá tem o meu e-mail, meus telefones, o WhatsApp, todos os meus contatos, e os cursos são bem rápidos, é um final de semana só para fazer o curso, você já sai apto a aplicar o rei, então é bem tranquilo. Então, através do meu site, você consegue até mais informações sobre o rei. Que legal. Então, Cristina, muito obrigado pela presença, obrigado pelo tempo dispensado, e as informações que você compartilhou, com o pessoal que acompanha aqui o canal. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Obrigado, então um abraço. Obrigada a você. Tchau pessoal, um grande abraço. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.